O mundo sabe que o teu amor eu sou doente Farei o meu melhor para te ver sempre na frente Irai onde o coração me levar E sem receio farei o que puder pelo meu esporte E todo mundo sabe que o teu amor eu sou doente Então farai o meu melhor para te ver sempre na frente E eu farei o que puder pelo meu esporte O esporte que nasceu um dia Só do signo do leão Nós aprendemos a dar E a trazer no coração É peseada, façam bem o que eu lhes digo Gritem todos comigo Viva as fardis É peseada, quer se passa ou se não passa A vitória será nossa Viva as fardis É peseada, façam bem o que eu lhes digo Gritem todos comigo Viva as fardis Viva as fardis Rapaziada, quer se passa ou se não passa A vitória será nossa Viva as fardis Bandeira, verdura, leão E uma esperança sem fim Muita fé no coração O esporte que nasceu um dia E está assim É peseada, façam bem o que eu lhes digo Gritem todos comigo Viva as fardis É peseada, quer se passa ou se não passa A vitória será nossa Viva as fardis É peseada, façam bem o que eu lhes digo Gritem todos comigo Viva as fardis É peseada, quer se passa ou se não passa A vitória será nossa Viva as fardis Ai, vamos lá cantar a marcha Que é a de todos nós Cantam todos de fardis Desde os netos até aos avós É peseada, façam bem o que eu lhes digo Gritem todos comigo Viva as fardis É peseada, quer se passa ou se não passa A vitória será nossa Viva as fardis É peseada, façam bem o que eu lhes digo Gritem todos comigo Viva as fardis É peseada, quer se passa ou se não passa A vitória é sempre nossa Viva as fardis Viva as fardis Viva as fardis Viva as fardis